Era madrugada quando a equipe da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo concurso, preparava os malotes com as provas do certame da Assembleia Legislativa do Maranhão para serem distribuídos nos locais de prova. Este advogado da Comissão de Advocacia Pública da UAB Maranhão acompanhou a saída dos malotes devidamente lacrados. É um trabalho da comissão, tendo em vista que é o interesse nosso contribuir para a lisura do certame. Estamos aqui para acompanhar a distribuição das provas, verificando os lacres, verificando essa distribuição para as suas devidas localidades. Aos poucos, as provas iam chegando. O servidor da Alema e membro da comissão do concurso, Luiz Noledo, esteve na Escola Modelo, no centro de São Luís, para verificar a entrega do material e a lisura do certame. Foi combinado, a gente vai verificar pelo menos um veículo, ver se as provas estão lacradas. A gente confirmou aqui, a escola chegando na Escola Modelo, que as provas estão tudo ok. E a gente espera que o concurso seja coberto de total tranquilidade e segurança. Isso é o que espera a comissão da Assembleia Legislativa, que está supervisionando esse concurso. Antes das seis e meia, Andressa, uma das candidatas do concurso, já estava na porta da escola. Nada de atraso. Estudou muito para passar no cargo de farmacêutica. Quer conquistar a tão sonhada estabilidade financeira do serviço público. Estabilidade, tranquilidade, ter um tempo de qualidade também, acho que é muito importante. Acho que a maioria almeja isso, né? Ainda mais na área da saúde, que é um pouco complicada a questão de ter vários vínculos. Então, a gente tem um foco mesmo que, tendo um vínculo, a gente pode ter tudo isso, né? Principalmente tempo de qualidade, que acho que é algo que todo mundo almeja hoje em dia. Seis e meia da manhã e o portão acabou de abrir para os candidatos entrarem e responderem a tão aguardada prova do concurso da Assembleia Legislativa. Pela manhã, são candidatos do Ensino Superior. Respondem provas objetivas e discursivas, entre elas a tão aguardada redação. Matheus também chegou bem cedo e veio preparado para enfrentar mais de quatro horas de provas. Estou muito preparado para essa prova. Seja o que Deus quiser, né? Porque é o que a gente almeja muito, né? Nesse concurso público. Foram 27.561 inscritos no concurso da Lema, disputando 264 vagas para cargos de nível superior e médio. Sendo 66 de chamada imediata e 198 para cadastro de reserva. As remunerações variam entre 3.619 reais e 15.454 reais. Com a aprovação, o ZESC é melhorar de vida e contribuir também com o serviço público. Mas pelo salário mesmo, entendeu? O salário está ótimo, está legal. É um local de uma excelente estabilidade financeira. Então, essa é a meta mesmo. Aprender também lá. Nós nos formamos em um cargo, administrador então nem se fala, que é desvalorizado. E acredito que a forma de valorizar é através de um concurso público, que são raros os que aparecem para essa área de administrador. Pela manhã, a movimentação nos pontos de prova foi tranquila. Policiamento nos locais e todas as orientações dadas aos candidatos antes de seguirem para as salas. O pessoal chegou aí, a gente procurou dar mais informação que possível, para poder não ter muita dúvida sobre a questão do prédio. Onde eles chegam, eles são orientados para poder ir a certinho onde tem que ir. Mas teve quem chegasse em cima da hora. Aí foi o jeito, uma corridinha para não perder o concurso. Porque às sete e meia em ponto, os portões seriam fechados, de acordo com as regras do edital. As provas do nível superior seguiram até o meio-dia. Agora vamos ver com a repórter Carla Bianca como foi a movimentação do concurso público no turno da tarde, com a realização das provas para os cargos de nível médio. Raíssa chegou com antecedência ao local de prova, acompanhada do namorado. Ela estava nervosa, mas confiante que vai conseguir a tão sonhada estabilidade. Eu estou buscando estabilidade, se Deus quiser tudo vai dar certo. Ela busca essa estabilidade financeira, é um sonho dela. Então a gente torce para que ela consiga passar nessa prova. Se não conseguir, ela vai continuar estudando para poder fazer outros concursos. Os portões foram fechados pontualmente às duas e meia da tarde, de acordo com as regras do edital. E teve gente que quase ficou de fora. Quase não dava tempo? Quase não dá tempo. O clima por aqui é de normalidade. Na capital foram 26 locais de prova, todos com segurança para garantir a transparência do concurso. Nós colocamos o policiamento a pé e motorizado dando assistência. Ou seja, nós trabalhamos com uma segurança adequada, dentro da normalidade e o previsto feito pela polícia militar. Ela atendeu os padrões e até o exato momento nós estamos aí em torno de quase 17 horas e até agora nenhuma ocorrência, tudo dentro da normalidade, graças a Deus. Antes de entrar no local de prova, este advogado conversou com a nossa equipe. Ele estava tranquilo, com fé no que estudou. Além da estabilidade, o que eu mais prezo é trabalhar com o que eu gosto. Nada mais prazeroso do que você trabalhar com o que gosta. Então a parte da legislativa é uma parte que eu gosto muito. Tenho muita afinidade e é por isso que eu estou realizando o concurso. O encerramento das provas ocorreu às 7 da noite, com muitas histórias esperando um final feliz. Clara veio de Natal e faz planos se conseguir aprovação no concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu vim morar sozinha aqui em São Luís e consegui minha independência financeira. Obrigada. 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 Obrigada.